Boa noite galera, Roberto Casanova, nós estamos aqui diretamente do Café Brasil aqui em Tóquio E olha só, é uma casa que tem o que? Ela tem todos os times aqui presentes, olha só Tem o Flamengo, tem o Bahia, tem o Coringão, tem o Santos, o Palmeiras e tem o São Paulo E hoje um amigo nosso inaugurou essa casa que é o Brau e agora a gente vai entrar lá dentro pra vocês verem como é que é essa casa aqui do Brau Estamos entrando aqui, olha só, você já viu lá da bandeirona do Brasil lá A gente vai falar com o brother aqui, esse brother aqui é lá do Brasil, mas eu vou mostrar aqui a galera Olha a galera Olha a galera Eu vou passar no Brau lá né Já, tá aqui no Japão E agora aqui, eu vou interromper esse cara aqui Olha aí, tá falando da onde? O Dario? É da Globo Esse aqui é o Dario É o Dario não hein? Dario Dario Isso, Dario, grande músico viu, protagonista O cara é ó, o cara é ó, o cara é ó, tá vendo já, tá vendo? Isso aí Aqui é a família Brau, olha aqui a família do Brau E aqui ó, tem uma corintiana roxa Olha aqui ó, ela tá com a blusa do Corinthians, ela tá com a camiseta do Corinthians Pronto, eu vou fazer o jogo E ele é Santista Não, eu sou corintiano É corintiano também pô, ele era Santista, agora virou corintiano Eu sou corintiano e Santista, agora sou corintiano, Santista e São Paulista Tá certo Ele já tá com os quatro times que é pra não ter briga É isso aí E aqui tá o nosso brother aqui ó É, ele fez, olha É o cara que faz o super aqui ó Montou a casinha, o caldo O caldo tá fazendo o maior sucesso Você que me tomou ainda o caldo de feijão do Brau, chega aqui Nós estamos aonde mesmo Brau, fala aí Yeah, quem sei tá triste Fica próximo de essa cruzada, perto da Sky Street A torre mais alta do Japão É, é isso aí, nosso amigo Brau, sucesso total Manda um abraço pro pessoal lá do Brasil Vamos mandar um salve pra Zona Leste É nossa amiga, vamos É isso aí, Roberto de Casanova, aqui diretamente de Tóquio pra você Ligadão, que a galera tá aí, ó, curtindo o bar do Brau Tamo junto, tamo junto, tamo junto Senhor Cleita Oi Um Guaraná e um... Bota o alô aí, Alex Aê, garoto Obrigado, velho Ô gente, vamos nessa, é isso aí Amanhã tem show do Robertinho, Casanova, diretamente de Odaiba Você aí, ó, que não tá ligado, vai lá assistir um naviozinho bem simples A gente vai estar lá curtindo com vocês Um abraço, até mais Tchau